Senhor presidente, senhores deputados, eu quero primeiro aqui registrar todo o esforço e toda a dedicação ao tema do deputado Alex Manente, sensível a um grito que existe da porta desta casa para fora e que nós não podemos fingir que não existe, a despeito de divergências que possamos ter sobre o conteúdo da matéria. Me parece que esta casa não pode fazer de conta que não existe nada acontecendo da porta da Câmara dos Deputados para fora. E o deputado Manente foi sensível a essa questão, assim como a deputada Carolina de Tone, que ao assumir o relatório teve toda a capacidade de diálogo. Eu sempre costumo dizer que o ideal é quase sempre o possível e que na vida pública nós precisamos fazer escolhas entre marcar posição ou efetivamente mudar a vida das pessoas. Tem gente que nasceu para passar a vida inteira marcando posição, ainda que perca sempre, prefere marcar posição do que construir consensos em temas que parecem absolutamente divergentes. Percebam o que nós estamos fazendo aqui, e muito do esforço também e da sensibilidade da deputada Carolina de Tone, nós estamos pegando talvez o tema mais espinhoso e mais polêmico desta casa e construindo um mínimo consenso possível. Isso é muito simbólico. E acho que é simbólico, a deputada Maria do Rosário ali até brincava, não, houve uma derrota porque não mudou o artigo 5º. Essa é a boa derrota. É a derrota que preserva a Constituição, é a derrota que nos permite dar uma resposta para a sociedade sem nos assodar e buscando um caminho o mais consensual possível. Então, primeiro, eu gostaria de fazer esse registro. No mais, quanto ao mérito da matéria, todos aqui conhecem a minha posição. Eu sou daqueles que entendo que o artigo 5º é um artigo intocável. Disse isso na minha primeira fala numa reunião anterior. Repeti isso na minha primeira fala na reunião de hoje. Mas, por outro lado, também disse que era preciso tomar alguma providência nesta casa para que o processo judicial fosse mais celere. Justiça lenta é injustiça. Justiça que não se entrega a tempo é injustiça absoluta. E nós precisamos aqui perseguir um critério de justiça não apenas para a prisão. Não é só a impunidade que incomoda as pessoas. A impunidade incomoda muito quando a prescrição chega antes da execução da pena de prisão. Mas a injustiça também incomoda muito quando a morte chega antes da capacidade de executar um crédito trabalhista. Quando a falência de uma empresa chega antes da capacidade de reverter tributos cobrados indevidamente pela Receita Federal, pelo Fisco. O que nós estamos fazendo aqui é dando uma resposta para a sociedade muito mais ampla do que a prisão em segunda instância. Nós estamos dando uma resposta para o trabalhador que se angustia por não conseguir executar o seu crédito trabalhista. Para o empresário que vai à falência por não conseguir resgatar atributos pagos indevidamente. Isso é muito simbólico para o país. Essa não é uma proposta que nasceu do nada. Essa é uma proposta fruto de muita reflexão e construída, e é preciso fazer esse registro, pelo ex-ministro Peluso, quando ainda presidente do Supremo Tribunal Federal. Nós estamos propondo aqui mudar o momento do trânsito em julgado de todas as ações no nosso país e devolver ao Supremo Tribunal Federal o que deveria ser o seu status desde o início. Porque com essa medida o Supremo volta a ser um tribunal constitucional. O nosso Supremo estava se especializando em julgar casos concretos e dar repercussão geral. E agora o nosso Supremo vai julgar caso concreto como caso concreto através de ações revisionais e dar repercussão geral apenas em controle abstrato de constitucionalidade, através da ADIM, através da ação declaratória de constitucionalidade. Portanto, quero manifestar aqui o meu apoio à admissibilidade da PEC 119 na certeza de que a Comissão Especial pode qualificá-la.